A Debra, a própria Barbe... A Ana Barbosa, pois... Mas por acaso, tipo... A Rita não, porque não faz, efetivamente. A Rita não faz, é diferente, mas... Portanto, não faz, não diz. O Rafa também, muitas vezes, quando vai fazer, diz. Sim, o Rafa tinha muita necessidade de fazer isso. Agora, se calhar, já não tem tanto. Também não tem feito tanto. Mas, tipo, imagina... Olha uma coisa... Sabes quando vocês me estavam sempre a dizer que eu não fazia isto e aquilo? Que aconteceu uma data de vezes e eu sentia-me bem injustiçado porque eu não preciso estar sempre a dizer as coisas. Imagina, vejo um chão todo cheio de não sei o que é que eu... A casa de banho, por exemplo. Tipo, está tudo cheio de cabelos e a mim dá mágico. Eu vou e varro e deito no lixo e depois, no final, tipo, da semana, tenho que ouvir as pessoas dizer ai, o Bruno não faz. E nem sequer dizia nada. Portanto, isso que tu me estás a dizer, eu até acho que muitas vezes me senti injustiçado e tipo, não... Pois, mas lá está. Aqui o jardim está sempre tudo cheio de merdas no chão por todo o lado. Ando sempre eu aqui a apanhar porque me dá nojo. Mas imagina... Ok, eu percebo o que estás a dizer e faz todo o sentido e, nesse aspecto, é injusto porque as pessoas não o veem e tudo fizeram. Pois é isso. Mas as pessoas não o veem, mas não está claro que não o fizeste. Mas, eu digo que estas situações que eu vejo isto a acontecer é quando as pessoas estão presentes. Estão pessoas na sala. Ou estão pessoas na cozinha ou estão pessoas no quarto. A pessoa vai fazer alguma coisa no quarto. Vai fazer uma cama. Por que ela não faz só? Tem que dizer, bem, vou ter que fazer a cama, já que mais ninguém faz. Sim, mas isso é uma conversa que já houve aqui, é verdade. Tipo, a Débora faz isso, a Ana Barbosa também faz isso. E isso eu não gosto. E o Rafael também fazia isso. E acho que tu, isto para a conclusão do quê? Para dizer que tu, o que vieste defender e a forma de encarar a vida que vieste aqui a defender e mostrar como é que és, está a ser passado de certeza, pelo que está, tenho certeza, pelo que tu fazes e não pelo que tu dizes. Sim. Pelo que tu dizes que sim, porque és muito inteligente e tens uma cultura geral acima da média, mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar da tua forma de ser. Sim, a forma de estar. E isso tem que passar e não podias dizer como, pronto, neste caso a Marina fazia com a ser unidade. Imagina o ontem. Olha, ontem foi muito engraçado. Sabe-se o que é que eles me fizeram no confessionário? Quando era suposto eu ir ali servir. Tipo, meteram-me uma roupa de homem e uma roupa de mulher. E tu juntaste, por acaso? E eu juntei. Tipo, juntei não, só os amigos. Só os altos. Não, esses sapatos eles não puseram, os sapatos de homem. Ah, ok. Mas era, devia ser para usar os meus. Sim.